Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante e no vídeo de hoje nós vamos retomar a leitura do artigo Exame Crítico que foi publicado em julho de 1860. Em um vídeo anterior nós iniciamos a leitura do texto que nós separamos para essa sequência de estudo e no vídeo de hoje nós vamos dar continuidade. Eu já quero partir aqui para o texto, deixa eu colocar aqui. É esse o artigo Exame Crítico, julho de 1860. É o Exame Crítico das dissertações de Charley sobre os animais. É muito importante que você veja a primeira parte dessa sequência para você pegar todo o contexto aqui, puxando o fio da meada. A gente vai partir lá para as observações, que é o texto que nós selecionamos aqui para observar essa postura de Allan Kardec que nos ajuda a entender a sua forma de trabalho, porque aqui a gente vê Allan Kardec lidar com essas diversas comunicações e confrontar o entendimento do Espírito a fim de obter uma melhor ideia daquilo que ele diz. Então esse Espírito se comunicou espontaneamente, Allan Kardec depois chamou o Espírito para poder ver essas questões que são apresentadas no início e nós já lemos essa primeira parte da observação geral. A gente vai continuar exatamente aqui desse parágrafo. Deixa eu subir um pouco mais aqui. O que é ainda próprio desses Espíritos orgulhosos, a gente vai continuar daqui. Vale só a lembrança, com base naquilo que a gente já viu e no vídeo anterior a gente fez a leitura completa, nós tínhamos visto aqui aquela questão dos Espíritos que não aceitam a contradita. Dos Espíritos que desenvolvem as suas ideias, eles se valem da mediunidade para poder se exprimir, se expressar e diante daquilo que eles dizem, eles não aceitam o questionamento. É uma característica muito problemática na construção do conhecimento espírita. Um Espírito que não tem a boa vontade de dar esclarecimentos a respeito daquilo que ele disse. Então Allan Kardec fala a respeito disso, dos Espíritos que não suportam a contradita, seja por presunção de sua parte ou por má intenção. Querem ser acreditadas por palavra, etc. Que, como ele disse, não é o caso do Charlet, porque o Charlet de boa vontade se presta à controvérsia, escuta e admite as objeções e responde com benevolência. Então o Espírito que tem uma abertura que é interessante, porque uma vez que ele disse o que queria dizer ao longo de várias sessões, ele depois, através da evocação, ele é chamado e ele é confrontado com aqueles aspectos das comunicações que ele nos deixou a fim de explicar melhor, desenvolver, resolver questões que de repente nos tenham chamado a atenção em razão de algum ponto obscuro que mereça melhor esclarecimento, etc. Então Allan Kardec coloca tudo isso antes. E aqui o que a gente vai ler hoje é algo que já não é muito estranho para quem está familiarizado lá com o entendimento relativo aos Espíritos que obsediam através da fascinação. Mas Allan Kardec pontua novamente esse entendimento nesse texto. Ele chama a atenção para algumas coisas interessantes dentro desse entendimento da relação do obsessor com o obsediado, no caso o médium, o Espírito que exerce a fascinação. Então ele pontua algumas coisas que eu quero comentar aqui com vocês. Então vejamos o que o parágrafo diz. É dito, o que é ainda próprio desses Espíritos orgulhosos é a espécie de fascinação que exercem sobre os seus médiums, através da qual, por vezes, os fazem compartilhar dos mesmos sentimentos. Atenção para essa expressão dos mesmos sentimentos, porque lá no texto que nós lemos, nós vimos isso, que o Espírito se ofende, ele não aceita o questionamento. De fato, ele se ofende, ele fica incomodado, porque ele não aceita a contradita, ele não dá nenhuma abertura para o questionamento, seja por presunção, como nós acabamos de ler, ou seja mesmo por má intenção. Então qualquer questionamento, qualquer coisa que gere uma dúvida a respeito daquilo que ele disse, causa um desconforto muito grande no Espírito, ao ponto dele se enfurecer, etc. E aqui diz o seguinte, o que é muito próprio dos Espíritos orgulhosos, essa espécie de fascinação que exercem sobre os seus médiums, através da qual, por vezes, os fazem compartilhar dos mesmos sentimentos. Então, na mesma forma que o Espírito se enfurece, porque não aceita a contradita, nós vamos observar que o médium também é um indivíduo que se incomoda com o questionamento, as comunicações que recebe, ele se incomoda, ele fica realmente contrariado ao ponto de se enraivecer, ao ponto de se enfurecer, e gradativamente, ou até de forma muito brusca, se afastar das pessoas que de repente possam exercer ali algum tipo de orientação a partir do que o Espírito disse, alguma pessoa que chame a atenção para algum absurdo ou para algum ponto que mereça o melhor esclarecimento. Então, o médium vai se enraivecer, ele vai se sentir ofendido, ultrajado, porque, afinal de contas, quem são vocês para questionar as comunicações que eu recebo do Espírito, fulano de tal. Então, ele tem um comportamento que repercute muitas vezes os sentimentos que são exatamente os mesmos sentimentos do Espírito. O Espírito se enfurece, ele se enraivece diante do questionamento, e esses sentimentos muitas vezes são compartilhados em relação aos médiums que esses Espíritos dominam. E aí o texto fala, dizemos de propósito seus médiums porque deles se apoderam e neles querem ter instrumentos que agem de olhos fechados. De modo algum se acomodariam a um médium perscrutador. Quase não sai. Médium perscrutador. Não vou repetir porque pode ser que da próxima não consiga. Ou que visse bem claro. Muito interessante chamar a atenção aqui para essa expressão. Esses Espíritos não se acomodariam a um médium perscrutador. Ou que visse bem claro. Ou seja, o médium que está atento, que observa as próprias comunicações, as analisa e julga o Espírito pelas comunicações que o Espírito dá. Ou seja, o médium vê bem claro. É interessante porque, em oposição a essa visão clara das coisas, nós temos aquela crença cega, nós temos aquela cegueira que impede o médium de ver os absurdos exatamente pelo domínio que é exercido pelo fascinador. Então, há esses médiums que têm essa postura ativa, que têm essa postura de busca constante, de cuidado constante com as comunicações que recebe a fim de observar nelas qual é a real natureza do Espírito, apesar das palavras bonitas, apesar do nome pomposo que muitas vezes é utilizado. Ele está sempre atento a esses detalhes porque ele não quer se deixar enganar e ele sabe que pode ser enganado porque compreende que não está isento. Afinal de contas, ele é imperfeito. Então, ele está sujeito a esse tipo de influência. Portanto, ele está sempre atento, ele fica atento para não baixar a guarda porque sabe que o seu orgulho pode dar margem para, de repente, se confundir em relação à qualidade das comunicações que recebe. Aí, o texto continua. Não se dá o mesmo entre os homens, se dá exatamente dessa mesma forma. Quando o encontram, temendo que lhes escape, inspiram-lhe o afastamento de quem quer que possa esclarecê-lo. E o indivíduo se afasta revoltado porque, afinal de contas, quem é o fulano para, afinal, vir aqui apontar alguma coisa, questionar, questionar as comunicações que recebo? Impossível. Então, o indivíduo se afasta, muitas vezes magoado, chateado, enfurecido, porque, enfim, o orgulho dele fala mais alto e pode estar envolvido por um espírito orgulhoso que também compartilha com ele desses mesmos sentimentos. Então, é dito, isolam-no de certo modo a fim de estarem em liberdade ou não o aproximam senão daqueles que nada tem a temer. ou ele isola o médium a fim de que o médium não tenha acesso a essas pessoas que eventualmente possam esclarecê-lo ou o aproximam daquelas pessoas senão daqueles de quem nada tem a temer. E, além desses, tem a turma que não só não tem a capacidade de esclarecer porque, de repente, falta uma postura mais crítica, falta o mesmo discernimento, a capacidade de ponderar a respeito daquelas comunicações porque também lhe falta um repertório doutrinário, tendo em vista que estudam ou entendem o Espiritismo só a partir de romances, livros que contam belas histórias, etc., ou só estudam o Espiritismo a partir de palestras. Então, digamos, são pessoas que não têm um repertório consolidado, aquela coisa superficial, bem água com açúcar. Essas pessoas não teriam, então, ali, digamos, uma bagagem suficiente para pensar a respeito daquelas comunicações. Então, essas pessoas eventualmente não ofereceriam nenhum risco a fim de que o Espírito seja desmascarado. E o pior aqui daqueles a quem o Espírito pode aproximar o médium é das pessoas que bajulam, daqueles que endeusam, daqueles aduladores que não só não vão criticar, como vão achar tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, porque, afinal de contas, o Espírito escreve belas palavras e o nome assinado é um nome que é respeitado por todos, pelas curas, etc. E aí, é aquela história que a gente já conhece bem dessas artimanhas bastante conhecidas, que, apesar de muito conhecidas, não é nada muito raro. Pelo contrário, é algo que a gente vê com bastante frequência. Então, o Espírito ou ele isola ou então ele aproxima o indivíduo médium dominado dessas pessoas que ou não oferecem risco ou então acabam servindo para engrossar o caos do orgulho através de elogios, bajulação, endeusamento, idolatria, algo bastante comum, infelizmente. E aí o texto continua, para melhor lhes captar a confiança, fazem-se de bons apóstolos usurpando os nomes de espíritos venerados, como nós falamos há pouco, cuja linguagem procuram imitar. Mas, por mais que façam, jamais a ignorância poderá imitar o verdadeiro saber. Nenhuma natureza perversa a verdadeira virtude. O orgulho brotará sempre sob o manto de uma falsa humildade e porque temem ser desmascarados. Evitam a discussão e dela afastam os seus médiums. Evitam a discussão e dela afastam os seus médiums. É muito interessante a gente observar na postura desses espíritos, nessa estratégia de domínio, o isolamento pela repulsa à discussão, ao debate. E aqui, para encerrar, voltando ao que a gente acabou de ler, e eu quero ler só esse parágrafo aqui por hoje, depois a gente continua em outra oportunidade em que a gente continua a leitura, vejamos que aqui se fala usurpando os nomes venerandos cuja linguagem procuram imitar, mas, por mais que façam, jamais a ignorância poderá imitar o verdadeiro saber. Nenhuma natureza perversa à verdadeira virtude. O orgulho brotará sempre sob o manto de uma falsa humildade. essa ideia me remete àquele item, deixa eu pegar ele aqui, que é o item lá das comunicações destrutivas que nós até comentamos recentemente em um vídeo. Deixa eu colocar aqui, pronto, olha, comunicações destrutivas, aí é dito que unicamente pela regularidade, deixa eu subir aqui mais um pouco, está ruim, então deixa eu só ler aqui rapidinho, unicamente pela regularidade e frequência dessas comunicações, se pode apreciar o valor moral e intelectual dos espíritos que as dão e a confiança que eles merecem. Pela regularidade e frequência das comunicações, então faz sentido o que nós acabamos de ler, por mais que façam, jamais a ignorância poderá imitar o verdadeiro saber, nenhuma natureza perversa à verdadeira virtude, o orgulho brotará sempre sob o manto de uma falsa humildade, então à medida que há uma frequência de comunicações dentro de uma certa regularidade, quanto mais o espírito expande ali as suas ideias, ele desenvolve o que pensa, a gente cria ali uma visão panorâmica mais ou menos abrangente que nos permite apreciar melhor a natureza do espírito, então faz todo sentido isso que Allan Kardec comentou, coincide muito bem com aquilo que ele colocou lá no item 137 de O Livro dos Médiuns, que nós acabamos de mostrar aqui, então vejamos, era isso que nós tínhamos para comentar a respeito aqui desse parágrafo, a gente continua o parágrafo seguinte em um outro vídeo, em outra oportunidade, eu vou colocar essa sequência dentro de uma playlist para ficar mais fácil aí depois, quando alguém encontrar esse vídeo, quiser ver os outros, enfim, para não ficar procurando à toa pelo canal, eu vou colocar tudo na playlist para que vocês tenham acesso à sequência bem direitinho, certo? Eu não falei no início, mas eu vou pedir para você se inscrever, ativar as notificações e curtir o vídeo, é muito importante, faça isso, se inscreva e deixe aí o seu like, beleza? Então, pessoal, em relação ao texto do vídeo de hoje, são esses os nossos comentários, até uma próxima, valeu!